Nunca retome o contato com ele dessa forma. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e eu estou quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Estava fazendo uma análise de conversa das minhas alunas. Eu tenho um programa que eu analiso conversas das minhas alunas. O nome do programa se chama-se Jogo das Palavras. Você pode assistir isso no meu outro canal, Italo Ventura Podcast. Tem centenas lá de análises de conversas. Você vai adorar. Centenas de conversas. E hoje eu estava analisando uma conversa que foi interessante. Um comportamento antissedutor. Por isso, não faça isso. Eu vou te ensinar também da forma certa. Qual é o comportamento antissedutor? O comportamento antissedutor é o saudosismo pelo saudosismo. E o saudosismo da forma errada. O que aconteceu? Aparentemente, ela fez uma surpresa quente para aquele cara. E aquele cara, danadinho, foi para o lado da sacanagem. Olha que saudade de fazer isso e aquilo com você. Ele estava físico, emocional não. Ele estava físico, querendo sacanagem. E ela estava totalmente emocional. Aparentemente, ela usou esse artifício para chamar a atenção dele e conseguiu. Ele ficou a conversa inteira, falando da saudade que ele tinha do corpo dela, etc. E ela o tempo todo, ai meu Deus, eu não consigo te esquecer. Você sabe que eu te amo. Tipo, isso mesmo. Sabe que eu te amo. Você sabe que tivemos uma coisa muito forte. E eu não consigo pensar em outras pessoas até hoje. Eu não superei até hoje. E uma hora ela revelou, olha, você sabe de uma coisa? O quê? Eu não tive mais ninguém nesse tempo. O cara ficou surpreso. Como assim não teve mais ninguém nesse meio tempo? Já se passaram um ano. Pois é. Nem um beijo, nem um beijo. Nem um negocinho lá se fizeram com outro cara. Não, nem um negocinho eu fiz. Eu não consigo esquecer você. Eu não consigo esquecer você, meu Deus. Era um saudosismo pelo saudosismo. Por quê? Em nenhum momento ela falou, nossa, que tal, vamos beber um açaí? Vamos tomar um bolinho? Vamos fazer isso e aquilo? Não. Ela só ficava, oh, como eu sinto saudade? Como você é diferente? Como vivemos uma coisa linda? Como fizemos isso? Como fizemos aquilo? Era um saudosismo pelo saudosismo. E na conversa o cara foi se afastando, se afastando. Inclusive quando eu vou lembrando disso, a minha vontade é de ir para trás. Por quê? Porque esse saudosismo, essa pressão de você, uma pessoa única, que é você, é incrível, eu não consigo encontrar mais ninguém. É antissedutor. O que é sedução? Atrair você para perto. Antissedutor é repelir você. Esse tipo de questionamento faz pensar, caramba, se passaram um ano e a pessoa não superou, o que ela está vivendo? O que será que ela está vivendo? Ela não tem nada de bom na vida dela. Esse é o pensamento, esse é o julgamento e isso é antissedutor, isso vai repelir a gente. O cara falou que já acabou com tudo, fez, aconteceu e ela não conseguiu esquecer. Quiçá beijou outras bocas. Quiçá beijou outras bocas. Qual é o problema? O problema é que ele é um cara sem coração? O problema é que ele não entendeu a mensagem? O problema é que eles não estão se vendo? Não. O problema não é o problema. O problema é que ela precisa superar essa parada. O saudosismo pelo saudosismo é antissedutor. Agora, se você fizer esse jogo psicológico, da forma certa, tende a funcionar. Qual é o jogo? Trazer à tona emoções boas. Esse é o jogo, trazer à tona emoções boas. Eu não superei você, você é lindo, maravilhoso, coloca pressão demais. Inclusive, o detalhe que ele contou na história é que o relacionamento acabou porque houve muita pressão da parte dela. Olha, eu admito, eu fiz muita pressão. Muita pressão. E o cara falou assim, eu não aguentei, tive que sair, não tinha como ser de outro jeito. A pressão, ela pode se apresentar de várias formas. Sufoca, né? Pressão de mandar testão, de querer controlar, de estar ciumento, de estar insegura. E a pressão de eu não superei. Agora, veja bem. Qualquer um desses dois níveis de pressão é um problema dele ou é um problema dela? É um problema dela. O ciúme é um problema dele ou é um problema dela? É um problema dela. É um problema dela. Ah, Ítalo, mas ele faz por onde? Primeiro, será? Segundo, por que não conversa? Terceiro, abandona. Agora, o ciúme excessivo é um problema de quem? Dela ou dele? O medo de ser largada, trocada, é um problema dele ou dela? É um problema dela e ela precisa resolver. E eu falo isso com amor, não falo isso querendo ser bravo. Não, eu falo isso com amor. Cara, isso é um problema, mas a insegurança vem do quê? O medo de que algo vai acontecer. Uma projeção do futuro ruim. Falta de autoconfiança. Falta de uma identidade forte. Nossa, eu confio no meu taco. Se ele se envolver com outra, quem está perdendo é ele. É meio que essa história que você tem que contar. Só que essa história não acontece. É uma outra história. Olha, meu Deus, ele vai me trucar por alguém melhor. Isso é antissedutor. É um problema dela, não um problema dele. E essa carência de não ter superado é um problema dela ou dele? Dela. Então, é importante. Se você quiser retomar o contato, reconquistar alguém, ou inclusive conquistar alguém, conquistar algo, desapego. Mas não é um desapego, olha, eu não quero você. É um desapego de, cara, eu superei porque o que eu poderia fazer? Além disso. Eu superei, mas que tal a gente tentar novamente? E aí vem uma nova abordagem. Uma abordagem de trazer à tona coisas boas do passado, não com saudosismo, mas com uma memória boa. Trazer essa memória, quando você coloca essa memória, arma um gatilho, arma toda uma lembrança de coisas boas. Vou dar um exemplo que eu dei até nessa aula. Eu falei assim, por exemplo, digamos que você dormia com a camisa daquele cara, aquele cara tinha uma camisa brega, muito feia, mas você acabou gostando dessa camisa, ela era uma camisa que ele adorava, você pegou aquela camisa para dormir e nunca mais soltou. Aquilo lá virou seu pijama oficial enquanto vocês estavam juntos. E ele via você sempre com aquela camisa. E muitas coisas aconteceram, muitas noites de amor, muitas noites quentes aconteceram com essa camisa, você sempre vestido lá, fazendo café da manhã, toda nua, só vestindo a camisa. Olha que cena, hein? É uma cena. E ele está lembrando isso. Acontece que vocês não estão juntos mais. Passou, 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 e você retoma contato. Ei! Aí você manda a foto da camisa. Bum! Ai, ai, estava fazendo uma faxina no meu guarda-roupa. Confesso que eu ia jogar essa camisa fora, mas ela é tão confortável que eu vou deixá-la aqui mais um tempo. Essa é a mensagem. Olha, eu vou para trás. Olha, eu vou jogar essa camisa fora, mas confesso, olha eu indo para frente, que ela é tão confortável que ela ganhou mais uns meses aqui em casa. Eu trouxe à tona aquela camisa, e aquela camisa representa o quê? Representa muitas cenas, muitas manhãs e noites gostosas de conchinha. É isso que ela representa. Eu não fico, ai, que saudade de quando você estava aqui, de dormir comigo, e a gente abraçava, e essa camisa é tudo para mim. Não é essa. Não é esse o discurso. Porque esse discurso é um saudosismo antissedutor. O discurso é, caramba, ela é boa. Eu vou confessar, essa camisa é feia, mas ela é muito gostosa, muito confortável. É mesmo, né? Eu adorava ela. E olha, olha o diálogo indo para um lado. Em contrapartida, o cara só ia se esquivando. Ah, que bom que você sente saudade de mim. Vou tomar um banho, já volto, tá? Toda hora ele se esquivava, porque é muita pressão. Aqui você não está fazendo pressão nenhuma, aqui você só está trazendo coisas boas. Quando você vai para frente, opa, você vai para trás. Eu não estou sentindo saudade. Me deu uma lembrança boa. Por que não compartilhar essa lembrança? Agora, sem apego ao passado. É uma lembrança boa. O que tivemos foi bom? Por que eu vou negar, fingir, fechar os olhos para isso? Não. Foi bom. Adorei você ter passado na minha vida. Mas é leve, é desapegado. Porque não tem mais nada que você vai fazer. Porque ser apegado, dessa forma, é antisedutor. Entende? Quando você traz um exemplo, um objeto interessante de vocês, que foi gostoso, que foi prazeroso, que tem uma carga positiva, isso vai armar um gatilho do bem. E a forma como você comunica isso vai fazer essa relação recomeçar de forma gostosa, leve, desapegada. Como tem que ser. Porque tudo, ao contrário disso, é um problema seu, de apego, de vontade, de necessidade. Apego, vontade extrema e necessidade são antisedutores. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu girei valor pra você. E se você chegou até aqui, bota um hashtag camisa furada, pra eu saber que você chegou até aqui, pra você entender o código. Hashtag camisa furada. E olha, dá um like e se inscreve no meu canal. Clica nesse botão vermelho, inscrever-se agora. Bum! Botão vermelho, inscrever-se, pra assinar o meu canal. Do lado tem um sino, toca esse sino, badala esse sininho, pra você receber as notificações quando eu vier aqui quebrar o código dos homens e falar sobre qualquer outra coisa. Pra gente finalizar, arroba Italo Ventura o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura, porque lá é um show à parte. Faço live, enquete, mostro o dia a dia com a minha família e tem conteúdos inéditos no meu Instagram. Então vai lá agora, arroba Italo Ventura no Instagram. Eu te espero lá e até o próximo vídeo. Um beijo!